Pessoal, terça-feira que vem, vai vir aqui na Câmara dos Deputados o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Nós resolvemos convocá-lo para que ele venha aqui explicar os estranhos diálogos que ele teve com Daltan Dallagnol, o chefe da Operação Lava Jato, onde ele orientava o Daltan de como ele devia agir em cada momento da Operação Lava Jato. O que demonstra claramente que ele atuou de forma objetiva para que a acusação fosse armada e ele pudesse julgar o Lula, mesmo sem ter provas, que é o que nós sempre falamos. O Dallagnol, ele fica se escondendo, dizendo que tem hacker, o Sérgio Moro também. Mas o fato é o seguinte, ninguém negou até agora os diálogos. Os diálogos foram confirmados. Inclusive, o Sérgio Moro pedindo desculpas para o MBL por ter chamado eles de tontos. Ora, nós vamos fazer essas perguntas. E ao mesmo tempo, vai continuar saindo novas revelações do site Intercept. Portanto, vamos ficar ligados esse fim de semana. Nós estamos vendo que, pouco a pouco, aquela imagem de justiceiro, aquele boneco do super-homem do Sérgio Moro, está caindo, está desinchando, porque as pessoas estão começando a entender a grande armação que foi feita. Hoje, do lado do Sérgio Moro, tem o governo Bolsonaro, evidente, e tem a Rede Globo, que quer continuar insuflando o Sérgio Moro. Mas a coisa está ficando difícil. Cada dia é mais difícil. Cada dia é mais difícil manter o Lula preso. Por quê? Porque as coisas estão aparecendo para o povo brasileiro. Houve uma operação arquitetada não só no Brasil, mas fora do Brasil, para tirar a Dilma do governo e, ao mesmo tempo, impedir que Lula fosse candidato a presidente ou mesmo que fizesse campanha. Nós temos que denunciar isso. É a nossa tarefa do dia a dia. Terça-feira, acompanhe o depoimento do Sérgio Moro.